Então nós temos dentro da Casa Inteligente um sistema de identificação que identifica cada indivíduo através da frequência dos passos, do som das passadas. Esse sistema nós implementamos porque nós acreditamos que seja um sistema não invasivo. O indivíduo é identificado automaticamente ao caminhar, então a ele não está associado nenhum RG, nenhum CPF, nenhum sistema de visão, por exemplo, por se tratar de um ambiente residencial. E também nenhum sistema invasivo, ou seja, o indivíduo não vai ter que interagir com a Casa falando com os objetos, dando ordens, dando sinais de comando, porque ele simplesmente vai caminhar e será identificado através da passada. Então esse é um trunfo que nós temos, a nossa inovação dentro da Casa Inteligente. E esse indivíduo é identificado, então todas as informações a respeito dele, dos costumes, do que ele gosta, de condições de luminosidade, condições de temperatura. E também em quais horários ele utiliza essas comodidades, tudo isso é armazenado no sistema da Casa e após esse aprendizado, uma vez que a Casa identifica esse indivíduo, ela sempre adapta cada um dos cômodos a essa preferência de cada habitante. Essa é uma das utilidades. E esse projeto está em que fase? Bom, atualmente nós estamos desenvolvendo a implementação de um robô autônomo que vai interagir com a Casa para fazer tarefas que nem um empregado doméstico. O sistema de robô autônomo, esse sistema já está implementado porque foi implementado em um outro projeto. Nós já temos a plataforma que utiliza visão computacional e também censuramento por laser. Então ele consegue navegar inteligentemente dentro do ambiente da Casa sem problemas. Então agora nós estamos fazendo a interação do sistema da Casa com o sistema de robô a fim de que essa tarefa de auxílio ao idoso ou ao indivíduo com necessidade de saúde sejam implementados e formando assim um sistema maior de assistência. O senhor mostrou também o projeto de um dirigível capaz de fotografar, fazer imagens aéreas. Explica para a gente um pouquinho sobre esse projeto. Bom, o projeto do dirigível faz parte do nosso projeto de veículo aéreo não tripulado. O dirigível é apenas uma plataforma que nós utilizamos em dólares para testar o piloto automático que será embarcado na aeronave e que sim, essa aeronave será utilizada para funcionalidades de vigilância, monitoramento de áreas de desastres, aplicações na agricultura, também monitoramento para auxílio, monitoramento urbano, para auxílio na questão da segurança pública em grandes eventos ou também em grandes eventos para a segurança pública, no caso. Mas esse sistema já foi usado anteriormente para ajudar o governo em alguma situação de emergência? Sim. Em 2010, durante o acidente que houve na região serrana do Rio de Janeiro, esse sistema não urbante, o sistema de monitoramento, de visão e de identificação de atitude, de telemetria, esse sistema foi embarcado no helicóptero da defesa civil e foi usado para sobrevoar a região serrana, a região do desastre e foram tiradas mais de 4 mil cópias, que foram 4 mil fotos, com esse sistema e isso foi utilizado para comparar com as áreas devastadas e em tempo real auxiliar no processo de busca de vítimas, identificação de busca de vítimas, identificação de áreas degradadas. E o projeto da Copa dos Robôs, como é que, há quanto tempo o IME desenvolve isso, quais foram os campeonatos que os robôs já participaram e que estágio está aí e qual será o próximo campeonato? Então, no projeto da Robocamp, do futebol de robôs, o IME participa há 3 anos, nós já conseguimos ser vice-campeão brasileiro, vice-campeão latino-americano e nós participamos do campeonato mundial no último mês de junho na Holanda, então nós estamos adquirindo grande experiência, nós esperamos ter um futuro promissor. A nossa próxima competição será o mundial, que será realizado em 2014 no Brasil, em João Pessoa, logo junto com a Copa do Mundo e lembrando que o objetivo dessa competição é que em 2050 é um grande desafio para que em 2050 o campeão da Copa de futebol de robôs jogue contra o time campeão da Copa do Mundo. Então, esse é um grande desafio computacional que foi lançado depois, em 97, logo depois que o desafio do Deep Blue, do xadrez lá, do Kasparov, o Chip ganhou do campeão mundial de xadrez, a comunidade de computação ficou sem um grande desafio. Então, foi lançado esse desafio da RoboCup e nós participamos desse desafio há três anos e estamos conseguindo algum progresso adequado. Queremos aproveitar mais. Qual é a tecnologia que vocês usam para a RoboCup? Então, o sistema de robótica utiliza mecânica de precisão, eletrônica de precisão, sistemas embarcados e inteligência computacional. Então, é um trabalho essencialmente multidisciplinar. Então, nós temos alunos de graduação e mestrado dessas três áreas trabalhando nesse projeto. São cerca de dez alunos muito empolgados porque é um projeto aglutinador, de motivação educacional bastante forte.